Olá, Fláfabene, de novo. Eu lembro que eu gravei um vídeo um tempo atrás, todo tristonho no carro, gordo, desesperado, com a separação, com os problemas que eu vinha vivendo, né? E eu resolvi fazer uma mudança muito drástica na minha vida. E eu fiz, e tem dado certo, muito certo, viu? Muito certo mesmo. Eu resolvi criar uma pizza, né? Eu era muito gordo, né? Então eu fiz como uma pizza, dividi minha vida em quatro setores. O primeiro era a parte de saúde, né? Cuidar da minha saúde. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E o quarto, a parte espiritual. Eu venho equalizando, né? Todos esses conceitos na minha vida. E tem melhorado muito a minha vida. Agora, na parte de saúde, tá muito bem, muito bem mesmo. Eu até me sinto, às vezes, assim, não sei como eu cheguei a esse ponto de ter tanta determinação, né? Na minha vida. Vejo o caso. Eu emagreci bastante, 34 quilos. E engordei 10 de propósito. Como é que pode chegar a esse ponto de eu engordar de propósito? Engordei 10 quilos de propósito. Porque eu vou fazer um emagrecimento acompanhado, gravado. Vou utilizar toda a estrutura que eu tenho da minha empresa, né? Que trabalho com vídeos, com fotos e filmagem. E vou fazer um emagrecimento acompanhado. Vai ser um trabalho bem legal, uma espécie de um reality show. Onde eu vou ter alimentação, tratamento estético, academia. Tudo, tudo, tudo gravado. Tudo gravado. Pra vocês verem que é possível. É possível emagrecer. É possível ter saúde. É possível viver bem. Eu faço esses vídeos pra que vocês acreditem que é possível fazer qualquer coisa nessa vida. É possível. Basta você ter determinação. Sai daqui, ó. Sai da sua cabeça. Todos os seus problemas estão aqui. Eu demorei pra descobrir isso. Quase 39 anos aí pra descobrir que só depende de mim.